Um Boeing 777, que pertence à empresa aérea russa Nordwind Airlines, pousou na Venezuela nesta manhã. A aeronave acomoda até 400 passageiros, mas, segundo o jornal russo Novaya Gazeta, noticiou que a aeronave partiu com dois tripulantes e nenhum passageiro. O Boeing foi posicionado em um espaço particular do aeroporto depois de voar diretamente de Moscou. Nenhuma linha aérea comercial oferece voos diretos para a Venezuela. O avião que está em Caracas normalmente voa entre a Rússia e o Sudeste Asiático, e não há registro de que já tenha ido antes à Venezuela. Redes sociais da Venezuela ficaram repletas de teorias que a aeronave levava a mercenários. anual exílio ou estava carregada de ouro. E com a prensa, a seguinte informação que nos chegou por parte de funcionários do Banco Central. Hace dias, chegou um avião Boeing 777, com autonomia de voo, de aproximadamente 14 horas, desde Moscou. Este avião está estacionado em um aeroporto venezolano e a informação que nos está chegando e que das 150 toneladas de ouro que repostam em as bóbulas de la sede do Banco Central aqui no edificio de Carmelita, se pretende extraer ao menos 20 toneladas de ouro e com esse avião transportado a Rússia. Queremos que isto se tome com muita seriedade e lhe solicitamos ao Banco Central de Venezuela informação acerca de que transação oculta se está fazendo, qual é o procedimento para sacar o ouro de Venezuela, porque esta reserva não é de Carixta Ortega, esta reserva é do povo venezolano e esta Assembleia vai cuidar e vai se reputar. Fato é, que este avião veio logo depois da anotação do John Bolton que vazou sobre 5 mil soldados americanos na Colômbia. Nem a empresa aérea nem o governo venezuelano responderam um pedido de comentário sobre a razão do voo para Caracas. Clique em gostei e se inscreva no canal.